Olá, meu nome é André Tiago, sou professor de Geografia e aqui no curso Fórmula do Sucesso estaremos iniciando o nosso preparatório para o Enem. Trazendo para você as informações, dicas, abordagens para que você tenha sucesso nas suas provas dentro do campo das ciências humanas e suas tecnologias. O primeiro tema que abordaremos nestas aulas será demografia e urbanização. Um tema que tem uma associação muito forte com outros campos da geografia e até mesmo com outras ciências. Seja por meio de informações científicas, seja por dados estatísticos, seja por uma análise até mesmo das questões atuais que cercam o nosso planeta. Dentro desse tema, nós vamos abordar primeiramente um tópico que gera muitas vezes dúvidas para quem está se preparando para o concurso. Que é justamente o crescimento populacional dentro de uma abordagem mais estatística. Considerando principalmente as fórmulas que são utilizadas para a análise desse crescimento. Acompanhe comigo essa primeira tela, essa primeira imagem. Nós observamos aqui as taxas demográficas expostas em cima do crescimento populacional. E o que é que faz uma população crescer? Bom, nós precisamos considerar duas questões inicialmente. Como você observa comigo aí na imagem, o crescimento populacional é o resultado da soma do crescimento vegetativo, mais o crescimento denominado transladativo. Contudo, precisamos discriminar, discriminar essa informação com certo detalhe. O crescimento vegetativo é aquele que vai ocorrer em função da reprodução natural da população. Por isso mesmo, ela é chamada de crescimento natural ou vertical, que resulta da diferença entre o número de nascimentos e o número de mortes. Estatisticamente falando, as taxas de natalidade e mortalidade são relacionadas na forma de uma subtração. Ora, quando nós temos a taxa de natalidade e mortalidade sendo consideradas, estamos observando o comportamento dessa população do ponto de vista do seu crescimento interno, sem considerar, portanto, o número de pessoas que chegam ou que saem de um determinado país, de uma região, de uma cidade. O cálculo das taxas de natalidade e mortalidade, ele precisa ser compreendido, não porque, por exemplo, numa prova como o do Exame Nacional do Ensino Médio, o aluno precise necessariamente calcular. No mais das vezes, não. Mas é preciso, sim, ter uma compreensão de como é que esses números são alcançados. Voltando comigo à tela, você vai observar que a taxa de natalidade, ela é o resultado, está ali, veja comigo, TN, no primeiro retângulo, TN é igual à natalidade sobre a população total multiplicado por mil. Daí nós temos um resultado estatístico que, como você vê na simbologia, após o sinal de igualdade nessa primeira conta, a simbologia está em grupos de mil, ou seja, por mil, que é um valor que talvez alguns estranhem um pouco, uma vez que nós temos aqui, uma notação não convencional para medidas, digamos, de cálculos corriqueiros, mas que para a estatística é um valor de referência muito interessante na medida em que se analisa para cada grupo de mil habitantes qual o número de nascimentos durante aquele período para o qual a estatística está sendo apresentada. Com a taxa de mortalidade, não há diferença no sentido geral. Apenas se muda um fator. Em vez de se considerar o número de nascimentos, estamos considerando aqui o número de óbitos. Mas a estrutura matemática é a mesma. Divide-se a mortalidade, o número de mortos, pela população total e multiplica-se isso por mil. Temos novamente o fator mil aqui, com três zerinhos, uma barra separando o primeiro zero dos demais para se chegar a este valor. Vamos exemplificar a seguinte situação. Digamos que um determinado país apresentou uma taxa de natalidade de vinte por mil. E aí, matematicamente falando, o que significa? Significa que para cada grupo de mil habitantes ocorreram mil nascimentos durante aquele período estatístico. Mas aí você se questiona. Eu poderia ter, de repente, um número em percentual. Sem dúvida nenhuma. Mas de acordo com o que você aprende na matemática básica, esse número percentual vai ser a décima parte justamente de um número indicado em grupos de mil. Ou seja, por exemplo, o país que apresentou um crescimento, ou melhor dizendo, uma taxa de natalidade de vinte por mil, ele teve uma taxa de natalidade de dois por cento. Então, esses números, eles se equivalem. E aí a questão, a única questão, é sua atenção no momento em que for observar esses dados num gráfico ou numa tabela. Se vinte por cento, ou melhor, vinte por mil, é em relação a esse grupo de mil habitantes, então eu vou ter, logicamente, para um grupo de cem habitantes, dois por cento. Então, observando, tendo cuidado, tendo atenção na observação desses dados, dessas informações, então não tem por que você temer a maneira como isso vai ser exposto, como isso vai ser apresentado. Ok? Então, nós temos aí, portanto, voltando à tela, o crescimento vegetativo como resultado da diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade. Mas observe, na parte de baixo aí da imagem, um outro tipo de crescimento, o crescimento denominado transladativo, que pode ser, diferentemente do crescimento vegetativo, chamado de natural ou vertical, o crescimento transladativo vai ser chamado de artificial ou horizontal, que é justamente aquele crescimento em que nós não vamos ter o aumento populacional produzido pela multiplicação da população, ou pela verticalização dessa população em função do seu próprio crescimento. E sim, por um enxerto de população. Vejam que ele é o resultado da diferença entre o número de imigrantes e o número de emigrantes. Ora, qual é a diferença entre imigrantes e emigrantes? A diferença está no fato de que os imigrantes são aqueles que entram no país. Os imigrantes são aqueles que saem do país. Estamos falando na escala nacional, país. Mas isso se aplica também a cidades, a regiões, ou até mesmo a continentes. Do resultado desse cálculo do crescimento transladativo, se nós somamos a diferença entre o número de imigrantes e o número de emigrantes, a diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade, ou seja, ao crescimento vegetativo, temos aqui o crescimento total, que é igual a CV, o crescimento vegetativo, menos o crescimento transladativo. Ou melhor, uma correção vamos fazer nesse ponto. A fórmula está apresentada aqui de maneira equivocada. Na realidade, o crescimento total vai ser a soma e não a diferença entre o crescimento vegetativo e o crescimento transladativo. Portanto, corrigindo, o crescimento total é igual à soma do crescimento vegetativo mais o crescimento transladativo. Aí sim, se tem uma noção completa do universo do crescimento de uma população. Ok? Voltando aqui comigo, nós agora vamos trabalhar um pouco em cima de outras duas taxas demográficas. Essas duas taxas demográficas, elas têm também uma interferência, um peso muito significativo na verificação de um quadro populacional, na sua dinâmica de crescimento e até mesmo que diz respeito aos indicadores de qualidade de vida. Acompanhe comigo na tela. Nós temos aí as taxas de mortalidade infantil e de fecundidade. Bom, a taxa de mortalidade infantil é um bom indicador da qualidade de vida de um país, de uma região, de uma cidade. Na medida em que ela vai representar o risco de morte para o ano, para o período em que ela é calculada. Só que esse risco de morte, diferentemente da taxa de mortalidade geral, é apenas para aquelas crianças com até um ano de vida. E qual a justificativa para isso? Opa, voltando aqui à tela. Qual a justificativa para que nós tenhamos a consideração para crianças até um ano de vida somente, não para um período maior, por exemplo, de vida do que esse? Até cinco anos, talvez? Por quê? Porque na estatística médica, os indivíduos, eles estão, durante o primeiro ano, sujeitos a maiores riscos ligados ao próprio ambiente de vida. A sua saúde está mais vulnerável, o seu corpo ainda está passando pelo processo de fortalecimento do sistema imunológico. E aí o que é que se considera? Apenas os óbitos até completar um ano. Este valor, ele é dividido, como você percebe, pelo número de nascidos vivos. E daí multiplica-se por mil. Por quê? Mais uma vez, olha lá, aquele fator que nós vimos agora há pouco, utilizado no cálculo das taxas de natalidade e mortalidade. Nós consideramos o número de óbitos em relação aos nascidos vivos para cada grupo de mil. Ou seja, de cada mil nascidos vivos, quantos morreram até completar um ano de vida. Ok? A segunda taxa é a taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade é o número de nascimentos multiplicado por mil e dividido pelo número de mulheres. Mas observe comigo, o número de mulheres considerados nesta taxa são aquelas que estão entre 15 e 49 anos de vida. Por quê? Porque, estatisticamente, é aí que nós temos a fase maior ocorrência de nascimentos. Isso não significa que não haja ocorrências anteriores ou posteriores. Mas, por uma questão estatística, se trabalha dentro de um limite, dentro de uma margem de idades, a mínima de 15 e a máxima de 49 anos. Mais uma vez, isso considerando, obviamente, o grupo, por grupo, de mil mulheres dentro dessa faixa etária, quantos nascimentos ocorreram. E não por quê? Por que não se calcula, por exemplo, em cima do número de filhos atuais? Porque, como é um dado estatístico em que se acompanha, de maneira, de certo modo, regular as possibilidades ou as perspectivas de crescimento de uma população, então, se leva em consideração apenas esse intervalo de tempo. E aí, voltando aqui comigo, você tem, portanto, a possibilidade de verificando a taxa de fecundidade, de inferir em escala como é que pode ser o andamento, daí por diante, da taxa de natalidade. Uma vez que, quanto maior o número de filhos por mulher, isso em escala, certamente vai gerar também um número de nascimentos no futuro. Pelo contrário, quanto menor o número de filhos por mulher, isso vai gerar uma quantidade menor de nascimentos no futuro. Faltando também, não é? Aí a taxa de mortalidade infantil, tem uma outra questão também que eu gostaria de levantar com você. Países desenvolvidos, de maneira geral, apresentam uma taxa de mortalidade infantil praticamente zerada. Isso porque, em função do bom padrão de vida, da qualidade da infraestrutura, do saneamento, dentro dessa infraestrutura, e também das condições médico-hospitalares, inclusive a medicina preventiva, ou sobretudo, a medicina preventiva, isso faz com que as condições de vida sejam melhores para esses indivíduos, que ainda numa fase, como havíamos falado, de formação do seu sistema imunológico, tenham melhor condição de chegar aí à fase juvenil e à fase adulta. Já países subdesenvolvidos, eles apresentam, de maneira geral, taxas elevadas de mortalidade infantil. Uma particularidade é que o Brasil é um país que apresenta uma taxa de mortalidade infantil em franca queda, principalmente dos anos 70, 80 para cá. Mas, em comparação, nós vamos ver em aulas posteriores, com países até mesmo situados na América Latina, temos uma taxa de mortalidade infantil ainda elevada. Mas, se compararmos com países com padrões de vida mais baixos, chamados subdesenvolvidos, dentro do padrão atual de verificação, o Brasil, ele apresenta taxas de mortalidade infantil que estão ali dentro de uma razoabilidade, estatisticamente falando. sem dúvida que no mundo, se nós formos observar bem, o continente africano, países do sul e sudeste asiático e boa parte dos países latino-americanos são aqueles que apresentam as maiores taxas de mortalidade infantil. Ok? Bom, prosseguindo, voltando aqui à observação da tela, nós vamos perceber neste momento, um quadro mostrando os países mais populosos do mundo, que de acordo com a legenda que você observa no lado esquerdo, são justamente os países que estão aí representados na cor vermelha, em diferentes tonalidades. Esses países, eles apresentam grandes contingentes populacionais, o que significa que eles têm uma grande população absoluta, ou seja, o quantitativo de população em seus territórios é numeroso, é elevado, independentemente de como se dá a distribuição dessa população por esses respectivos territórios. Abaixo do mapa, você observa comigo, uma tela que traz justamente o quadro com as maiores populações do planeta. E observem aí no topo justamente a China e a Índia, que são países bilionários num sentido demográfico, com grandes contingentes populacionais, portanto. Na sequência, nós observamos os Estados Unidos, que apresentam também uma grande população, a Indonésia, o Brasil, o Paquistão, Bangladesh, a Nigéria e a Rússia. Essas são as maiores populações. No entanto, vale observar o seguinte, veremos, posteriormente, que considerando os crescimentos populacionais atuais, a perspectiva é que esse quadro mude um pouco nas ordens. mas eu queria salientar aqui, por exemplo, a participação dos Estados Unidos neste quadro. Ora, sabemos que os países desenvolvidos de maneira geral e os Estados Unidos se incluem neste grupo, apresentam baixas taxas de crescimento no momento e já há algumas décadas um crescimento populacional natural baixo. Mas vimos agora há pouco que o crescimento populacional ele é o resultado da soma do crescimento vegetativo ou crescimento natural de uma população com o crescimento transladativo, ou seja, aquele que resulta da diferença entre os imigrantes, que são aqueles que chegam, e os imigrantes, que são aqueles que saem. Ambos vão fixar moradia, internamente, os imigrantes ou externamente, os imigrantes. E é justamente nesse ponto aí, em imigração, que os Estados Unidos ainda vão permanecer durante algum tempo entre os países mais populosos nas cabeças dessa tabela. Esse é um detalhe importante. O outro é a Indonésia participando desse grupo dos países mais populosos. A Indonésia tem uma coisa importante a salientar e está aí em função, obviamente, de uma alta taxa de crescimento. Mas tem um detalhe importante também que para o seu exame nacional do ensino médio e para aqueles vestibulares em que você será também avaliado na disciplina geografia, esse país, Indonésia, é um país que apresenta um contingente numeroso de população islâmica. Ela é a religião oficial do país, o muçulmanismo ou o islamismo, e isto faz da Indonésia, um detalhe importante, o maior país de população islâmica do globo. Talvez, de repente, numa situação de prova, você fosse, digamos, até induzido a marcar uma questão em que aparecesse um país do Oriente Médio. Mas observe, a Indonésia é um país situado no Sudeste Asiático, não é um país do Oriente Médio e tem a maior população formada por um contingente de muçulmanos de todo o mundo. Ok? Esta é, portanto, a nossa primeira abordagem geográfica para o Enem, tema Demografia e Urbanização, e nas próximas aulas continuaremos puxando esse tema Demografia aqui com você. Um grande abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro. O Enem. O Enem. O Enem. O Enem. O Enem. O Enem.